Oi pessoal, boa quinta-feira, tudo bem com vocês? Chegamos naquela nossa palavra de ânimo, né? Então, antes eu quero mais uma vez convidar vocês, você que ainda não conhece meu projeto do cálcio lá no Catarse, pessoal, acaba dia 10 de outubro, tá? A campanha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos participar. Entra lá no site, olha, www.catarse.me barra Aurora 2 Caos. Vou deixar o link aí na descrição, tá? Você pode, além de ganhar o Caos, que é o meu quadrinho novo, o teu nome vai estar ali, né, entre os colaboradores pra sempre, nos agradecimentos, você também pode receber o Aurora, pode receber o Comunhão, tem vários combos ali diferentes, tá? Você pode ganhar convite pro lançamento no Jazz Burger, você pode virar, inclusive, um personagem, tá? Pessoal, tem camiseta também, ó, de várias cores, camisetas incríveis. Então, participa, pessoal, participa, me ajuda a fazer esse quadrinho. Vai ser uma coisa muito bacana, você não vai se arrepender, com certeza. Então, entra lá, olha, o link tá na descrição, clica, você vai direto, vê, lê, né, conhece a história, tem um vídeo bacana explicando, você pode, tem várias faixas de valor, tá? O que importa é você participar, tá? Você tem as mais baratas, tem as um pouquinho maiores, assim, pra quem, né, quiser ajudar. Então, eu já te agradeço desde agora, tá bom, pessoal? Obrigado. Não esquece, só até dia 10 de outubro, tá? Então, participe, inclusive, olha, você pode pagar até seis vezes no cartão, tá bom? Então, é super fácil. Então, vamos entrar na palavra agora. É o seguinte, pessoal, olha, é... Um pouquinho de... De... De biologia aqui. Vocês lembram, vocês já estudaram, numa colmeia, saber que as larvas, né, elas basicamente são iguais. O que vai diferenciar a função da abelha na colmeia, sabe o que é? É o tipo de alimento que ela recebe, né? E isso que vai fazer, vai, sei lá, né, vai virar uma operária, se ela vai virar até, né, um zangão. Então, né, você tem a abelha rainha e a comida que vai fazer com que essa abelha, por exemplo, se ela come a geleia real, né, que ela vire uma rainha, que vai ser só uma rainha por colmeia. Então, assim, se ela não comer e ela é real, não acontece nada, né? E daí você pode estar pensando assim, tá, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Que parece que não, mas muitas vezes também a gente... A nossa vida é determinada por aquilo que a gente come, né? Não só fisicamente, né? Obviamente que se você comer bem, você vai ser mais saudável, você vai ter uma vida melhor, mas, assim, espiritualmente também, o que a gente consome espiritualmente, né? Então, de repente, você pode pensar, poxa, mas será que eu estou fadado a viver deprimido, em pecado, né? Com ansioso com as coisas, né? Então, pensa um pouco, né? Que tipo de coisa que eu tenho? Com o que eu tenho me alimentado, né? Qual que é? O que eu tenho me alimentado, né? Então, assim, se até hoje, né? Você se alimentou errado ou errada, está na hora de você mudar a sua dieta, vamos dizer assim, né? Está na hora de você deixar que o pão da vida, né? Que é Jesus, que ele comece a fazer parte de você, né? Porque, afinal de contas, você se transforma naquilo que você consome, naquilo que você compartilha com os outros também, né? Então, assim, se você participa do divino, né? Essa natureza divina, ela passa a fazer parte de você, você se torna parte de Deus, né? Então, se você participa da justiça, você se torna justo, né? Mas se você participa do mundo, das coisas do mundo, você se torna o quê? Você se torna mundano, né? Mas, então, né? Se você participar, né? Da ceia, do banquete de Jesus, do Messias, você vai se tornar como o Messias, né? Como Jesus. Ele mesmo falava, né? Sei de meus imitadores, né? E que nós, né? Agora somos templos do Espírito, né? Então, não se limite pelo que você já viveu, pelo que você já foi, né? Você pode mudar essa realidade hoje, né? Você pode, como uma larva, né? Comer da gelé real e virar, virar a realeza, virar como uma rainha, né? Ou um rei, né? Que essa é a nossa posição, né? Jesus nos chama de sacerdócio real, né? De nós seremos príncipes com ele, né? Então, tem um versículo que eu gosto bastante, que é Salmos 119, versículo 103. Diz assim, Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, né? Mais do que mel para minha boca. Então, assim, que gelé real é essa? É a palavra de Deus, né? Então, se você passar a se alimentar da palavra de Deus, você vai ver que a tua natureza vai mudar e você vai ter essa realeza sendo criada dentro de você, né? Você vai começar a viver o reino, né? Você vai ser um cidadão do reino de Deus, né? Então, é isso, né? Pessoal, hoje participa, né? Participa do reino de Deus aqui na Terra agora. Você pode deixar o teu passado para trás e ganhar uma nova natureza, né? Uma natureza eterna, celestial, divina, né? A partir do momento que Jesus entra na tua vida, o pão da vida, né? Que você se alimenta dessa palavra viva, tá bom? E daí, nunca mais você vai ter fome, né? Você vai estar espiritualmente nutrido, tá bom? Então, é isso, pessoal, olha, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira a gente termina, né? Eu acho que a gente termina a nossa série sobre anjos e demônios. E, mais uma vez, te convido, olha, acaba o vídeo, já clica embaixo aí, vai conhecer o projeto. Pelo menos conhece, pessoal, olha, www.catarse.com.br Te convido, entra lá, assiste o vídeo, vê como, estou fazendo com o maior amor e carinho, assim, um quadrinho que é uma mensagem incrível, tá? É muito legal mesmo para você, para você dar de presente, tá? Você ganha a aurora, você ganha o caos, ganha a camiseta, tem um monte de coisa, então, conto com você, tá bom? Entra lá, pessoal, é isso aí. Até semana que vem, Deus abençoe, tchau.